Para as estudantes universitárias Nayara e Larissa, o FIES é o caminho para a realização profissional. Eu me vi desde muito pequena brincando de dentista, cuidando, e o meu sonho era atender crianças como a criança que eu fui. Quando eu me deparei com um curso caro, não só de mensalidade, mas de material, tendo vindo de uma família humilde como as que eu vim, eu acreditei que eu não pudesse realizar esse sonho. E aí quando eu vi essa oportunidade do FIES, e aí eu fiz o Enem de 2015, tirei uma nota boa, eu falei assim, não, agora está na minha vez, é a minha chance. Quando eu descobri o FIES, eu falei, não, agora é a minha oportunidade, é a minha chance. E eu não deixei de desperdiçar. Elas cursam o terceiro período de odontologia em uma universidade particular de Brasília. Nayara conta que já tem planos para quando se formar. O FIES, ele vai me ajudar a fazer a faculdade no momento que eu não tenho nenhuma profissão, vai me profissionalizar, me preparar no curso que eu escolhi. E eu vou ter a oportunidade de pagar com o meu trabalho esse curso. E para ajudar outros estudantes a entrarem em uma universidade, o Ministério da Educação abriu, no último dia 7, as inscrições para o financiamento estudantil em instituições particulares de todo o país. São 150 mil novas vagas para o primeiro semestre de 2017. As inscrições para o FIES vão até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. O Ministério da Educação anunciou no início da semana que o FIES deve passar por uma reestruturação para garantir edições futuras. Uma mudança que já vale para os estudantes é a redução do teto de financiamento semestral, que foi para 30 mil reais. Então a gente fixa esse teto de financiamento e teremos até março outras medidas já na divulgação das mudanças para o FIES que deverão ser implementadas para que a gente possa preservar a sustentabilidade em termos de médio e longo prazo para o FIES. Obrigado. Obrigado. Obrigado.